Olá, e aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então, vamos nessa. Só que antes de começar, vai aquele pedido muito especial. Não está inscrito no canal? Se inscreva, por favor, se inscreva. Curta esse vídeo, curte agora, porque senão a gente acaba esquecendo depois, não é verdade? Compartilha nas redes sociais, aciona o sininho para receber as notificações. Mas, tranquilo? Conto com você? Muito bom! Hoje nós vamos falar de Mário de Andrade. Mário de Andrade, o Papa do Modernismo. Essa alcunha é fazendo referência à Igreja Católica, né? O Papa dentro da figura do Papa dentro da Igreja Católica. Na Igreja Católica, gente, o Papa é a figura máxima, de maior representação. Para o Modernismo de primeira fase, o Mário de Andrade é a figura de maior representação. Um ícone do Modernismo de primeira fase, um grande escritor. Vamos lá? Eis aqui mais uma foto do Mário, né? E vamos para a vida dele. Mário de Andrade nasceu na cidade de São Paulo. Inclusive, ele canta São Paulo. Ele fala muito de São Paulo em toda a sua produção, seja na poesia, seja na prosa, tá? Cidade onde morou durante quase toda a sua vida, São Paulo. Durante sua infância, foi considerado um pianista prodígio. Ele começou como músico, como pianista. Tendo sido matriculado no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo em 1911. Embora escrevesse poesia durante todo o período que esteve no conservatório, Mário de Andrade não pensava em fazê-lo profissionalmente. Até que a carreira de pianista profissional deixou de ser uma opção viável. Então, a primeira ideia era, vou seguir a carreira de músico, de pianista. Mas a poesia estava sendo feita. Aí ele acabou abandonando o projeto da música e seguiu a poesia. Mas é interessante que, por exemplo, o Macunaíma, que é uma obra-prima dele, ele chama de Rapizódia. Rapizódia é uma composição musical que envolve vários aspectos culturais. É uma mistura, uma colcha de retalho de aspectos culturais. Olha que bacana. Então, associa na literatura e ele está dialogando com a música lá. Em 1913, seu irmão Renato, então com 14 anos de idade, morreu de um golpe recebido enquanto jogava futebol. O que causou um profundo choque em Andrade. Ele abandonou o conservatório e se retirou com a família para a fazenda que possuíam em Araraquara. Inclusive, essa fazenda serviu depois para a reunião dos grupos, do grupo que organizou a Semana de Arte Modernas. Eles se encontravam nessa fazenda em Araraquara. Em 1917, ano de sua formatura, publicou seu primeiro livro de poesias, Há uma gota de sangue em cada poema. Em que ele critica a guerra, enaltece a paz. Mas ainda uma obra marcada por características parnasianas e simbolistas. Sobre o pseudônimo, essa obra foi publicada sob o pseudônimo de Mário Sobral. O livro contém indícios de uma crescente percepção do autor em relação a uma identidade particularmente brasileira. Iniciou uma atividade que continuaria pelo resto da vida. O meticuloso trabalho de documentação sobre a história, o povo, a cultura, especialmente a música do interior do Brasil, tanto em São Paulo quanto no Nordeste. Andrade também publicou ensaios em jornais de São Paulo, algumas vezes ilustrados por suas próprias fotografias. E foi, acima de tudo, acumulando informações sobre o vídeo e o folclore brasileiro. Mário de Andrade morreu, faleceu, vítima de ataque cardíaco, no dia 25 de fevereiro de 1945, na cidade de São Paulo. Meus amores, se eu puder, e posso, falar sobre a vida, a característica da obra dele, eu colocaria assim, dois pilares dentro da produção dele. A cidade de São Paulo e o registro do folclore e da cultura brasileira. Esses dois pilares sustentaram a produção poética e a prosa de Mário de Andrade também. É claro que nesse processo a gente vai ver a crítica social, a crítica burguesia, a toda e qualquer forma de tradicionalismo e conservadorismo, como mandava um bom modernista. Começando aqui com Pauliceia desvairada, 1922 ano, em que aconteceu a Semana de Arte Moderna. As inovações de linguagem que apresenta fizeram desse livro um tipo de bandeira do modernismo. Lembra que antes ele publicou uma gota de sangue em cada poema, ainda um pouco atrelado ao parnasianismo e ao simbolismo. A cidade de São Paulo é o ponto de partida demática do livro. E nesse livro a gente tem um prefácio interessantíssimo, muito conhecido, é um tipo de um documento da poesia modernista. E nele o Mário expõe o desvairismo, o que seria ao fazer da poesia. Olha lá, vamos ver um trechinho só do prefácio interessantíssimo. Está afundado o desvairismo. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão desse prefácio interessantíssimo. Então ele está falando que a escrita dele é automática, bem ao moda, surrealista. Então a gente vai perceber que o Mário, como os outros escritores do modernismo de primeira fase, usam muito aquilo que tinha na vanguarda, nas vanguardas europeias. Trazem as características da vanguarda, futurismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, para dentro da sua produção literária e artística. Não dá para desassociar a vanguarda, as vanguardas europeias, ao modernismo de primeira fase. Ah, deste livro também é Ode ao Burguês. É legal esse título? Porque Ode é um canto de louvor. E a gente vai ver que Ode não está cantando, não está fazendo louvor ao burguês. Mas Ode também lembra a palavra ódio. Olha como ele brinca. Um grande escritor tem essa habilidade, brincar com as palavras. Eu insulto o burguês. O burguês níquel. O burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões, lampiões, os condes, junões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printes com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toicinho, dono das tradições. Fora os que algarismam as manhãs, olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, aula equinal, aula equinal. Mas as chuvas dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades celebrais. Olha que fantástico. Morte às adiposidades celebrais. Morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tilguiri. Padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar. Conte 500. Mas nós morremos de fome. Come, come-te a ti mesmo. Ó gelatina pasma. Ó purê de batatas morais. Ó cabelo nas ventas. Ó carecas. Ódio aos temperamentos regulares. Ódio aos relógios musculares. Morte à infâmia. Ódio à soma. Ódio aos secos e molhados. Ódio aos sem desfalecimentos, sem aborrecimentos. Sempre, eternamente, às memices convencionais. De mãos nas costas. Marco eu o compasso. Eia. Dois a dois. Primeira posição. Marcha. Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio insulto. Ódio raiva. Ódio mais ódio. Morte ao burguês de joelhos. Cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho. Ódio fecundo. Ódio cíclico. Ódio fundamento. Sem perdão. Fora fu. Fora o bom burguês. Ok? Veja, essa burguesia gostou disso? Com certeza não. Olha o poema Inspiração. Ó a cidade de São Paulo de Nova Civil. Que ódio ao burguês. Ele cita São Paulo, né? São Paulo. Comoção da minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal. Traje de losangos. Cinza e ouro. Luz e pruma. Forno e inverno morno. Elegância sutil. Sem escândalo. Sem ciúmes. Perfumes de párea. Ares. Pofetadas líricas de trianon. Algodual. São Paulo. Comoção da minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. Isso. Está aí. Bom, vamos ver mais a obra dele? 1926, Losango Kaki. O nome é bem típico, né? É bem próprio. Losango Kaki. A mistura ali das formas geométricas. É uma espécie de diário. Onde o cotidiano, o dia a dia, é valorizado. Segundo o próprio autor, este livro é um conjunto de sensações. Ideias. Perdoem-me ali o acento. Não podia estar ali. Há alucinações, brincadeiras, líricamente anotadas. Clã do Jabuti. Utilizando material de folclore. Ele pesquisava muito o folclore, né? A cultura brasileira. Dos costumes e da linguagem de diferentes regiões do país, o autor aprende a diversidade cultural do Brasil. Em Remate dos Males, de 1930, ele dá sequência à mesma temática do livro anterior. Na questão da cultura, o registro e tal. Mas também apresenta poemas que resultam da sondagem do mundo interior do poeta. Lira Paulistana. Começou com Pauliceia desvairada. Agora vou falar de Lira Paulistana. 1946. A cidade de São Paulo, que tinha sido o primeiro motivo da obra, é agora retomado. Voltando, olha a poesia de Mário. E eu percebo a cidade de São Paulo. Eu percebo a cultura, o registro do folclore, dos hábitos do povo. E eu percebo a crítica à burguesia e ao conservadorismo. Muito bem? Joia! Prosa. Gente, agora a prosa. Eu vou falar muito rapidamente. Sabe por quê? Tem um vídeo. É, tem um vídeo. Em que eu conto a história de Macunaíma. E vale a pena assistir o vídeo. Vou colocar o link aqui na descrição. Assistam, tá? Vou falar também de duas outras obras dele. Contos Novos, que inclusive já esteve na lista de livros da UEL e em outros vestibulares também. Macunaíma também já teve. E Amar Verbo Intransitivo. Vou começar por ela. Amar Verbo Intransitivo, 1927. Olha aqui, é um apanhadinho. Só para vocês conhecerem um pouquinho do que ele fez em termos de prosa. Que também tem muita qualidade, tá? É lógico que Modernismo de primeira fase predomina a poesia. Como um todo. Mas aqui a qualidade da prosa também é grande. Amar. O verbo amar é um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo? É um verbo que pede complemento. Certo? Quem ama, ama alguém. Ama alguma coisa. Ele é um VTD. Só que aqui ele colocou como título que o amar é um verbo intransitivo. Ou seja, não tem complemento. Não tem como ter complemento. É a história da Elza Fraulein. O amor para ela é intransitivo. Narra a história de uma governante alemã, Elsa Fraulein. Contratada para ensinar aos filhos de um rico industrial, burguês. Na verdade, ensinar alemão para eles, né? Na verdade, Fraulein foi incumbida na iniciação sexual de Carlos, que é o filho mais velho da família. Primeira frustração, ele já conhecia o sexo. Segunda frustração, ele se apaixona pela Elsa e a Elsa por ele. E aí vai virar um problemão. O romance caracteriza-se pela análise psicológica das personagens e por desmascarar a hipocrisia e o convencionalismo da vida burguesa de São Paulo. Como eu disse, tem o vídeo. Vale a pena assistir. Aqui só é uma breve menção. Macunaíma. Gente, Macunaíma é um livro muito doido. Mário de Andrade escreveu esse livro numa rede. Lá no sítio dele, em Araraquara. É rapidamente. Foi rápido a confeição desse livro. Mas é fruto de muito tempo de estudo. Ele escreveu a moda do seu personagem principal. O Macunaíma. O herói da nossa gente. 1928, um livro surreal. Caramba, você fala assim, não, é muito tóxico. Só pode ser. É muita doideira. Vale a pena conhecer a obra. Foi classificado pelo autor como uma rapizódia. Lembra que eu comentei? Pois nas rapizódias musicais, a obra constitui-se de uma colagem de diversos elementos da cultura popular brasileira. E é o que a gente vai ver aqui nesse livro. Alinhavados pela figura do personagem principal, Macunaíma. Macunaíma, o herói da nossa gente, o anti-herói. Inclusive, ele fala que Macunaíma, gente, é baseado em Leonardo, filho de Leonardo Patac e da Maria Dantaliça. É, lembra a memória de um sargento de milícias, que foi o nosso primeiro anti-herói? Ele se baseou, segundo o Mário, nele. O autor recria um vasto painel da cultura brasileira, apoiando-se numa narrativa simples. Macunaíma ganhou de si, que foi sua mulher, um amuleto, a pedra muiractã, que ele acabou perdendo. Era um amuleto de sorte. Esse amuleto reapareceu nas mãos de Wenceslau Pietro Pietra, que na verdade não é Wenceslau Pietro Pietra. Wenceslau Pietro Pietra é o gigante piaimã com o amedor de gente. Ele era o mascate peruano, que morava em São Paulo, e que na verdade é piaimã, né, o gigante comedor de gente. Acompanhado de seus irmãos, Jiguei e Manaap, Manaap é o mais velho, Jiguei é o do meio, Macunaíma partiu para São Paulo, a lá São Paulo de novo, né, a fim de recuperar seu amuleto. Após inúmeras aventuras, ele alcançou seu intento, matando piaimã. Logo em seguida, perdeu novamente a pedra. Perseguido pelo minhocão Oibê, Macunaíma percorre todo o Brasil e volta para o Amazonas. Um dia desgostoso e solitário, resolveu subir aos céus, transformando-se na constelação Ursa Maior. É engraçado que todo mundo que morre aqui na obra vira estrela. Beleza? Conheça uma obra depois. E com isso, eu encerro essa aula. Com isso, com essa frase linda de Mário de Andrade. O passado é uma lição para se meditar, não para se reproduzir. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.